Fala meu povo, tudo bem com vocês? E olha que notícia interessantíssima, acabou de sair agora em junho, cientistas da Universidade Federal do Paraná, eles descobriram, então, um sítio arqueológico, aproximadamente 300 milhões de anos atrás, e eles encontraram, então, uma floresta fossilizada, mas só que em pé, que é um registro muito incomum para a América do Sul. Essas florestas fossilizadas em pé, é mais comumente encontrado na Europa, na América do Norte, mas só que aqui na América do Sul é muito difícil encontrar. E isso acontece porque, em vez de ter um tombamento da floresta, depois da fossilização, aconteceu algum evento de inundação, algum evento geológico muito rápido, que fossilizou, então, essa floresta em pé. E o estado de preservação é excelente, né? Então, a gente pode estudar como foi a evolução dessas plantas, e não só das plantas, como da biota que vivia nessa floresta. É um registro interessantíssimo e super importante para a nossa pesquisa e para a ciência aqui do Brasil.